Pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou responder um amigo meu aí que fez um comentário perguntando como que eu fazia com a peça no piso. Como é que eu fazia se eu limpava essa poeira que fica aqui, ó. Ali eu já passei a argamassa, tá? Já tá colocado, já passei na parede. Agora eu vou queimar a peça. Primeiramente, o que que eu faço, ó? A fresta tá aqui, ó. Então eu vou passar com o lápis, pessoal, pra cá, ó. Tá? Já vou marcar aqui. Por quê? Pra mim não se perder na hora de colocar, porque tem um lado, né? Aí, ó. Viu, Adilson? O que que eu faço, ó? Eu tiro a poeira, tá vendo, ó? Aquela poeira, ó. Ó. Do piso. Eu tiro aquela poeirinha do piso com a brocha, tá? E faço isso aqui, ó. Ó. E já passei a argamassa lá, mas eu vou queimar a peça, tá? Ó. Ó. Eu queimando a peça, vou fazer uma coragem, uma coragem, uma coragem pra peça, tá? Ó. Deixa eu pegar a minha mentola aqui, cadê aí? Então a peça queimada, pessoal. Ó, quando eu vou fazer, passar a argamassa na parede, o que que eu faço? Eu queimo a parede. Aí eu vou lá e passo a argamassa na parede, com a desenpenadeira, tá? Passo esse sistema na parede e passo a argamassa no piso. Porque você tá criando uma coragem na peça. Ó. Aqui eu já marquei ela, né, ó. A frechinha. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a minha mentola aqui, ó. Pra mim tem apoio, tá? Agora eu vou... Tá? Como eu tô... Ó, hein, pessoal. Queimadinha. Agora eu vou levar ela no lugar, ó. Tá, ó. Com o clipe nivelador lá, ó. Já, ó. Cerdinho, tá aqui, ó. Tá? Ó. Frechinha pra cima. Agora eu vou dar uma ajeitada nela, ó. Ó. Fazer ela... Ó, pra sentar. Depois que eu dou uma batida nela, aí eu vou colocar as cunhas, tá? As cunhas, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar na peça que eu tô... Que eu tô daqui pra cá, não daqui pra lá, tá vendo, ó. Ó. Sempre forçando a peça que eu tô... Que eu tô colocando. Ó. Beleza, ó. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou apertar as cunhas. Vou apertar aqui, ó. Vou dar mais uma ajeitadinha. Conferir? Ó. Conferir aqui, ó. Se tá certo, ó. Né, ó. Confere? Então é isso aí, pessoal, ó. O vídeo foi esse, tá? Eu ia responder aí um comentário do Adilson de Maringá, que ele perguntou pra mim como que eu fazia. Quando eu passo argamassa na parede, eu queimo a peça. Agora, quando eu tô passando argamassa na peça, aí eu já passo... Eu passo argamassa na parede, tá? E aí faz uma ancoragem. Ó. Isso aqui também é muito bom, viu? A... A ventosa. Ajuda muita gente aí no auxílio. Principalmente nessas últimas peças. Beleza? Pessoal, é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo, se quiser. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.